Chegando a localidade Cruz, segundo o distrito de Caxias, encontramos Dona Umbelina e seu Dico. Há mais de 60 anos, a agricultura é a principal atividade do casal. E enquanto o inverno não chega com força, o jeito mesmo é regar o que plantou. O céu estava nublado no dia da gravação, mas não teve chuva não. Eu já plantei arroz, feijão, mandoca, milho, farra. Foi uma mudubinha e agora falta plantar o arroz no baixo, porque os cabos não apontaram a roça no tempo. Aí o mato choveu, o mato nasceu, preciso escapinar para plantar. Tudo isso esperando a chuva? É, tudo isso esperando a chuva. E o que o senhor acha? Vai ter chuva boa esse ano? Eu estou com fé de ter, porque se não tiver, eu vou ter um peito doido. Alguns frutos como carambola, banana e acerola já começam a aparecer por aqui. Com a experiência do campo, o agricultor olha para o alto, parece esperar o fenômeno natural acontecer para ter uma boa colheita. Ele fez um prontinho aveixado e a chuva faltou, mas ela vem, com fé em Deus. Eu creio que Deus é bom e Ele vai mandar chuva para nós todos. Nós tivemos aqui frases de seco, o ano de cedo perder lavoura, mas esse ano vai ser bom, com fé em Deus. Segundo a previsão do Instituto CPTEC, há grande possibilidade de chuva esta semana, na quarta, quinta e sexta-feira. E temperatura variando entre 25 e 33 graus. Segundo ainda o Instituto, volta a esquentar mais nos últimos dias de janeiro, com expectativa de inverno mais para os próximos meses. O presidente do Sindicato Rural explica. O último inverno bom nós tivemos foi em 2009, então nós estamos com cinco anos de inverno muito abaixo da média. A nossa esperança e a nossa expectativa é que 2015 seja um inverno bom, por quê? Se esperava que 2004 fosse, não foi bom. Então, esperamos em Deus que isso venha a ocorrer, para que o produtor realmente, que depende de chuva, da cultura de cerqueiro, que é aquele plantio da roça, que ele possa ter resultado, porque esses anos têm realmente prejudicado a produção agrícola no nosso interior.